Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, hoje eu vou ensinar você como que indiano faz carinho então você brasileira, namorando com indiano, ou tem amigos também, então ele está fazendo carinho com você ou não vamos vendo esse vídeo, então se você está novo no meu canal, por favor inscrever o canal, então deixa like então depois de assistir o vídeo, dá seu comentário, sua opinião também então vamos começar o vídeo, é muito interessante, normalmente indiano não manda esse tipo de emose então esse tipo de também, então esse emose que ele manda somente para namorada mas no Brasil, às vezes é muito normal que você manda esse carrinho para seu amigo também, certo? mas quando você está mandando para indiano, então ele pensa que você queria namorar com ele você gosta muito dele, então agora queria entrar num relacionamento ele que somente manda esse tipo de emose, é somente para namorada muito quando é muito melhor amigos, amigas, então amigos, então eles usam esse tipo de emose emose, mais uma coisa, que indiano não manda esse tipo de emose para indiano, somente que quando ele está namorando ou se ele tem uma amiga, melhor amiga, que quase que ele está em um relacionamento com amizade colorida então ele usa esse tipo de emose, primeira coisa isso depois disso, como que ele mostra carinho? ele vai chamar você, meu bebê, meu amor, meu babu então muitas coisas de hindi também por exemplo, babu é uma palavra de hindi um tipo de babu é um tipo de carinho que ele está chamando meu bebê também, ele está falando você então minha esposa também que você é minha futura esposa isso também é um tipo de carinho que ele está mostrando você então ele queria namorar com você segundo é isso terceira coisa, você pode ser observado muito que ele sempre está ligando você ele sempre está perguntando você você já adiantou, já almoçou, já bebeu toda hora ele vai ligar, você vai perguntar então sempre ele vai mandar coração a você você está dormindo, acordando quando ele termina você conversa ele vai mandar coração para você então ele sempre vai mostrar assim carinho para você mas uma mais uma coisa que ele mostra carinho que vai perguntar sobre sua família que ele vai perguntar você que fala como que está sua mãe se você, alguns dias antes você falou que a minha mãe não está bem meu pai não está bem então depois de um pouco de dia ele vai perguntar como está sua mãe como que está sua pai então assim também ele vai mostrar o carinho então as coisas que eu falei você pode ser você observou uma ou duas coisas se você observou uma ou duas coisas também por favor deixe no comentário que como que ele fala se você não pode falar no comentário por favor deixe lá que eu vou perceber que sim isso aconteceu com você então alguns pontos que eu falei que já aconteceu com você também então assim eu vou ensinar você mais sobre mentalidades de indiano então se você queria fazer consulta comigo queria saber se o namorado é verdadeiro ou falando mentira então pode falar comigo manda mensagem no instagram fala sobre se eu queria reservar minha vaga de consulta eu vou dar você consulta pelo whatsapp vou ouvir sua completa história então vou explicar você tá então outra coisa novidade para você o que é aqui eu 2 de outubro 23 horas de brasil eu estou fazendo uma aula live de hindi que eu vou ensinar você que como que você tem que falar em hindi com seu amigo namorado então toda hora quando eu faço aula live então nova coisa você vai aprender se você já participou antigamente essa vez você vai aprender nova coisa então antes de sair as datas então se você está assistindo esse vídeo depois disso depois de muito tempo você pode me perguntar somente eu quero ver esse live então você pode ver esse live também então pode mandar mensagem no instagram então você também pode ver esse live mas é como que regra para tudo que quanto custa custa é 40 reais então 46 reais você gasta somente para comer um burger tá então mesmo coisa que quando depois de fazer o live então você queria assistir também então você tem que pagar mesmo valor porque outros alunos também já pagou tá bom então regra é mesmo para todo mundo então pensa de novo porque isso é uma oportunidade para dar surpresa para você para seu amigo namorado indiano tá bom muito obrigado pessoa eu vou deixar o link baixo você pode reservar então dentro de 24 horas você vai receber o link para entrar na aula muito obrigado pessoal fica com Deus então seu amigo indiano vai voltar de novo namastê